Olá meus queridos, hoje é o nosso terceiro dia da novena Maria passa na frente e como é bom ter uma mãe, como é bom ter Maria para chamá-la de nossa mãe, nossa mãezinha do céu, aquela que está cuidando e intercedendo por nós, aquela que está sempre passando à frente de todos os detalhes de nossas vidas, quando nós nos consagramos a ela, quando nós recorremos a ela e colocamos as nossas vidas em sua poderosa intercessão, em suas mãos. Muito obrigada a você que está aqui conosco para o nosso terceiro dia desta novena. Iniciemos com fé e devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia, Maria passa à frente do meu trabalho. Agradeçamos a Nossa Senhora, pois foi ela quem nos trouxe Jesus. São Pio de Pietreuti Logo no início desta novena, eu peço que você coloque as intenções pelas quais você está aqui, fazendo esta oração. Iniciemos fazendo a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Palavra de Deus Lucas 2, do 1 ao 14 Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos, durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manja dura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia, Glória a Deus, no mais alto dos céus, e na terra, paz aos homens, objetos da benevolência divina. Lá da linha, Maria passa à frente do meu trabalho. Do meu trabalho, Maria passa à frente. Do meu ambiente de trabalho, Maria passa à frente. Dos meus colegas de trabalho, Maria passa à frente. Daqueles com quem trabalho e para quem trabalho, Maria passa à frente. Dos meus dons e talentos, Maria passa à frente. Da maneira como uso o meu salário, Maria passa à frente. Da minha luta por dias melhores, Maria passa à frente. Da minha inteligência e da minha vontade, Maria passa à frente. Dos meus concursos, testes e entrevistas que fiz e farei, Maria passa à frente. Do meu crescimento profissional, Maria passa à frente. Quando a inveja e ciúmes tiverem de mim, Maria passa à frente. Quando a competição, a vaidade e o orgulho falarem mais alto, Maria passa à frente. Para que eu seja protegido das falsidades e das trapaças, Maria passa à frente. Para que eu seja protegido das armadilhas e arapucas, Maria passa à frente. Para que eu não viva no ócio, Maria passa à frente. Do meu descanso e do meu lazer, Maria passa à frente. Dos que trabalham para Deus, Maria passa à frente. Dos que dão trabalho para Deus, Maria passa à frente. Para que Deus trabalhe em nós, através da nossa fé e vida de oração, Maria passa à frente. Das minhas necessidades materiais e espirituais, Maria passa à frente. Oração Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Nós encerramos com o Pai Nosso, as três Avemarias e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.